Fala aí pessoal, tô brasil aqui, tá falando é o Troll e bem-vindo mais um vídeo aqui de Uncharted parte 5 aqui, então vamos fugir aqui da cadeia, estamos aqui com o Sam, então partiu O que é que vai acontecer? Caralhante Encaminou? Não vai ter perto do plano senhor Fantástico Deixa eu ver que esse cara fosse previsto Quanto tempo você planejou isso? Desde o momento em que botei os pés aqui Certo, não anda? Vamos ter que ser rápidos agora Minha, nossa Matou todo mundo mano Um pedaço de merda. Nunca saldrás de aqui. Eles são sádicos. Estamos fazendo um favor para o mundo, né? Aqui. Prega sádios. Lembra como se usa? Sim, vou acabar lembrando. Abram todas as puertas. Héctor. Se fizer isso, vamos ter uma rebelião. Exatamente. Háganlo. Fica bem. Fica tudo, né? Agora o caldo é necessário. Corte. Ajuda! Ajuda! Vou pegar a munição aqui. Se lembra de espetáculo. Que loucura! Ai. Vamos, gente. Acabou a munição. Chega na frente. Vamos! Vá! Vá! Valeu! Mano! Esses caras jogam. Esses caras são bem... Tá vendo? O plano tá funcionando. Tô vendo. Vou trocar minha arma, mano. Pegar uma blindada aqui, ó. Tá, e agora? Estamos em posição. Estão listos? Sim. Busquem onde você vai. Samuel, vá pra trás de alguma coisa. Quê? Por quê? Só obedece. Ai, caraca. Samuel, se protege! Tudo tranquilo? Sim, meu. O ouvido tá zumbindo, mas tô vivo. Senhor Alcança, estamos bem. As caminhentas estão em caminho. Por quê? Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Matei. 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 Vamos dar o fora daqui, né? Porque... Ai. Ai, 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 ai. Vamos pegar a munição aqui. Vamos subir. Vamos. 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 Eu estou pegando munição, né? Oi! Samuel! Samuel, se protege! Meio minuto, vamos estar livres ou mortos? Está pronto? Vai! Ah, damn! E aí 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 Próximo E aí E aí Ah, merda, muito ruim. Quem é que a gente não vai ficar agora? Vamos lá! Seguiu de cara, mano! Ate-te depois! Vamos, vamos! Ai, meio! Estou cercado! Aguenta ele! Uh! Viu só? Sem tempo para descansar! Não separe! Não separe! Ai, caralho! Calma! Tem um tiro, né? É! É, claro! O maluco, mano! Voando ali! Nossa, mano! O maluco! 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 Cadê um bom começo! É. É assim. Quanto tempo deve levar para recuperar o tesouro do Avery? Não sei. Vou voltar para os estates e retomar a busca. Quanto tempo? Difícil dizer antes de começar. Disse que sabia onde estava. Sim, eu sei. Ok, mas... Escuta, o... O Avery não deixou um mapa com um X marcando o local, mas eu tenho a pista certa. Ah, ok. Só, só, só... Espera aí um pouco. Espera, espera, espera! Ei! Calma aí! Gosto de você, Sam. Mais importante, eu confiei em você. É por isso que você está aqui. Eu vou conseguir, ok? Só preciso de um tempo. Dá-me um curtinho. Olha... O problema é que... Eu estou começando a ter minhas dúvidas. Hector, me escuta. Eu vou achar. Eu juro. Quanto tempo? Seis meses. Preguiça é foda. A pessoa sempre pede mais tempo do que precisa. Três meses. Três meses é... Três meses. Metade do tesouro. Acha que dá? Fala! Três meses. Metade do tesouro. Agora... Se você fugir... Ou tentar esconder o tesouro... Ou fizer uma burrice como chamar a polícia... Eu vou saber. E quando você menos esperar, eu vou aparecer. E então... Você vai implorar pra morrer. Aqui. Vamos. Agora... A cidade mais próxima... Fica a dez quilômetros pra lá, seguindo o nascer do sol. Já faz um tempo que a gente não via o sol nascer, não é? Vamos. E quando encontrar... Como vai ser? Relaxa. Quando a hora chegar... Eu estarei lá. Boa noite. Então... O Alcázar me libertou... E aqui estou. Isso é ruim. Não é só pegar a trilha de onde paramos e... Que é trilha? Sam, não tem trilha, cara. Depois que Rafe e eu escapamos, ele pegou a fortuna dos pais e comprou as terras ao redor da Catedral de São Dimas. Basculhamos o lugar por semanas. O tesouro de Avery não está lá. E isso não parou, Rafe. O idiota está cavando há anos. Ainda não desistiu. Não estou surpreso. O que isso quer dizer? Bom, eu acabei pesquisando por conta própria. E... Aposto que o Rafe não tem isso. É incrível o que dá para encontrar na internet hoje em dia. É só cruz de São Dimas. Ah, é? Porque a que encontramos estava quebrada de oca. Lembra? Minha nossa, está intacta. Então, Avery fez mais de uma cruz. Então, o que estiver faltando na do Panamá... Deve estar dentro dessa cruz aqui. Então, tá. Onde está isso? Ah, essa peça rara está indo a leilão daqui a três dias no Ross State. Ross State? Ah, você conhece? Ah, sim. Como pretende conseguir um convite a um leilão do mercado negro que é fortemente vigiado? Bem, não precisamos necessariamente de um convite. Ah, sim. Onde vai conseguir o dinheiro para cobrir os lances? Mesmo que fizesse uma segunda hipoteca da casa, ainda não seria o suficiente. Ah... Sim, você vai tentar roubar, né? Não. Nós vamos. Ah, não. Não, cara. Escuta. Não posso. Tô fora, tô fora. Quê? Não, cara. Eu não faço mais esse tipo de coisa, Sam. Além disso, tem vários outros caras mais preparados para lidar com esse tipo de coisa. Como quem? Ah, não sei. Como, ah... Nossa. Qualquer um. O Charlie Cutter. Não. Não, ele é meio quebra galho para essas coisas. Não, não, não. E ponto final, Nathan. Não confio no Charlie ou em qualquer outro dos seus contatos telefônicos. Essa é a minha vida, certo? Eu preciso de você nisso. Deve ter outro jeito. Não com o tempo que eu tenho. E, certamente, não com o Alcazar. Olá. Oi amor, sou eu. Ah... Escuta... Você não vai acreditar nisso. Jamson acabou de entrar aqui com as licenças É, eu sei, eu sei Acho que eu vou acabar aceitando o trabalho na Malásia Viu alguma coisa? Só um bando de criminosos arrumadinhos prontos para uma formatura E nem sinal do Sullivan Bem, ainda tem muito tempo Parece que o depósito fica no prédio atrás da mansão Dá pra ver daí? Só o topo dele Eu queria saber o que eles guardaram ali Vamos nos concentrar na Cruz do Waver, ok? Eu não sei, não quer levar uma lembrancinha pra esposa? Que meigo Não complica, tá? Certo, simples Seria muito mais simples se fosse só nós dois Certo A gente já podia estar lá dentro É, não é tão fácil Você já pensou num plano B? Caso o Sullivan resolva dar pra trás? Não, porque ele não vai Ou se ele for pego? Sam, ele conhece quem tá fazendo o leilão Ele vai chegar na festa, enrolar um pouco Subir as escadas, abrir a janela e daí a gente entra É um bom plano Tá bom, certo Vai, fala E se ele roubou a Cruz e ficou com ela? Não tem a mínima chance Victor Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Ele enganou umas pessoas no passado, mas a gente não Não enganou você Eu sei que vocês nunca se deram muito bem Bela eufemismo Mas eu confio nele, certo? Ele é família Não, 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 olha Você tem que confiar nele também Tá, tá bem Ele não vai nos deixar na mão Na hora H Ah, como é? Você precisa pelo menos considerar a possibilidade Viu? Confia Só não vai sujar o paletó Valeu Bom pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui Por causa que ficou muito comprido O vídeo ficou um vídeo de uma hora e meia Por causa que eu fiz a parte 5 e a parte 6 Mas ficou muito grande a parte 6 Então eu vou tá cortando Então pessoal, vou ficando por aqui mesmo Tô meio enrolado Que eu tô editando aqui já o vídeo Então não esquece de dar um like favorito aí Se vocês gostaram do vídeo Compartilhe com seus colegas aí Tamo junto Qualquer coisa é só colocar aí no comentário Que eu tô respondendo todo mundo Então tamo junto Falou E fui Tchau